Fala moçada, olha aqui de novo e hoje o vídeo não vai ser review, hoje o vídeo vai ser um sorteio pra vocês Pra galera que acompanha o Manada nas redes sociais, Instagram, Facebook, eu tô sempre soltando novidade lá Então se você não segue o Manada nas redes sociais, então já segue lá porque já é um dos passos pra participar do sorteio E eu tô sempre atualizando a galera lá nos stories do Instagram, postando novidade sempre, aonde a gente vai jogar E segue lá também a Brothers in Arms que também é um passo pra participar do sorteio, eu vou explicar pra vocês um pouco mais pra frente Mas se não fosse eles pelo Rafael, pelo Fernando, a gente não ia ter essa belezinha aqui pra sortear pra vocês E você pode ser o felizardo de ganhar ela e já começar com a arma top da G&G É basicamente a Predator, que é a arma que eu uso, ela possui todas as funcionalidades da Predator E eu vou mostrar um pouquinho dela pra vocês aí, essa aqui é a CM16SRL da G&G E ela já é da linha avançada da G&G, então a qualidade dessa arma aqui é excepcional A coronha dela idêntica à da Predator, com a abertura aqui da soleira igualzinha Tem um compartimento aqui, que você pode guardar uma pilha, qualquer acessório que você ache que vai precisar no meio do campo, na hora do jogo A CM16SRL é toda trilhada aqui na parte de cima dela Ela possui aqui o K-Mode em alumínio, modelo de trilho já atual, todas as armas de qualidade já vem com esse trilho E a G&G não pôde deixar fora também a SRL Ela possui aqui também alce e massa rebatíveis, então você já vai ter a alce e massa aí Se você quiser colocar um red dot, a alce e a massa não vão atrapalhar A janela de ejeção dela também é funcional, você vai puxar aqui o ferrole e ela vai abrir pra você fazer a regulagem do seu hop-up Ela possui também um magazine high cap, já aí um magazine que cabe 300 bebês em média Então você já vai começar com um magazine que dá pra suprir o jogo inteiro aí Enche o magazine de bolinha, você roda a catraca aqui, as bolinhas vão subindo e o pau quebra Ela possui também aqui a chave seletora com as funções safe, semi e full auto Só que como ela é bem parecida com a Predator e eu falei pra vocês aí no início do vídeo Ela também possui o MOSFET interno e você pode regular o burst apenas com um clique no gatilho Eu vou mostrar pra vocês, vou colocar a bateria aqui Com a bateria colocada você vai selecionar aqui o semi automático e vai segurar o gatilho por 10 segundos Após isso você vai colocar no full automático e ela vai estar setada pro burst fire Ela vai dar 3 disparos a cada clique no gatilho Deu uns 10 segundos, a luzinha aqui no MOSFET acendeu Coloquei no full automático, segurei Cada clique 3 disparos Eu não vou ficar disparando demais com a arma aqui porque essa arma não é minha, ela vai ser de um de vocês Então eu vou deixar ela guardadinha aqui até o sorteio E eu vou explicar pra vocês agora como faz pra participar do sorteio Você tem que ir nessa imagem aqui, é a imagem oficial do sorteio Ela tá fixada no topo da página do Manada, o link dela tá aí na descrição Você vai abrir a imagem, vai curtir, compartilhar a imagem E na imagem oficial você vai marcar 3 amigos E pra começar a participar você tem que seguir a Brothers in Arms nas redes sociais Facebook e Instagram, o link tá na imagem oficial e aqui embaixo também E seguir o Manada nas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube Fazendo isso, marcando 3 amigos na imagem oficial E clicando no último link da descrição na imagem oficial Você vai ser direcionado a um aplicativo do Facebook Que ele gera o sorteio e o sorteio vai acontecer no dia 16 do 3 às 22 horas E na hora que der 10 horas, a hora do sorteio a gente vai divulgar o ganhador Logo após a divulgação do ganhador a gente vai conferir se ele tá seguindo todos os passos Seguindo a Brothers in Arms, seguindo o Manada E se não tiver seguindo os passos a gente vai refazer o sorteio Pra galera que acompanhou o sorteio dos players A gente fez 3 vezes o sorteio Porque os ganhadores não estavam seguindo os passos Até que uma hora foi sorteada uma pessoa que tava seguindo todos os passos certinhos E levou todos os prêmios Então é isso moçada, vamos participar Marca os amigos lá na postagem oficial Marca a avó, avô, mãe, pai Participa do perfil deles Que se eles ganharem você que leva a arma Tamo junto, é uma armona foda pra caralho E o Manada juntamente com a Brothers in Arms Tá fazendo esse sorteio pra divulgar o esporte E pra beneficiar principalmente os inscritos do canal Que vocês são foda A gente tá batendo quase 100 mil inscritos aí Bora botar pra moer Porque aqui é Manada, pô Mas é uma foda de merda Tipo aquela de ontem Se pá, ela finge também Mó parada Aí se eu tivesse careta Mandava ralar nota Minha valia mais apo Minha mente treta O entretenimento é complicado Entre a força da música E o som forçado Em linha histórica A farsa sempre vendeu Verdade frustrou a... Sois Faz só Os Moo Obrigado.